Oi, oi galera do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vim aqui falar com vocês um assunto bem legal Então gente, antes de o vídeo começar já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, compartilha com todo mundo e assina nas notificações Então agora sim, vamos lá! Bom gente, então de verdade eu tô muito feliz de bater a nossa média de 105 inscritos Ai gente, eu tô muito feliz Eu sei que não é grande coisa assim, mas pra mim já é uma conquista muito grande E de verdade, gente Gente, eu quero falar com vocês pra saber o que vocês querem que eu faça O que é que vocês querem que eu faça O que é que vocês querem que eu faça Coloca aqui embaixo nos comentários alguma ideia pra gente fazer essa comemoração de 150 inscritos E gente, continuar compartilhando o canal pra gente conseguir bater a meta de 200 inscritos Depois de 150, 300, 350, 400, 450, 500 Gente, eu tô muito feliz Gente, sério Não, juro, agora que eu tô mais calma Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo Obrigada a todo mundo que tá inscrito aqui no canal Que tá me ajudando a... Tá me ajudando a realizar esse sonho De pouquinho em pouquinho Ainda tenho muito a conquistar Mas a todas as pessoas que são inscritas no canal Muito obrigada de coração, de coração, de coração mesmo, gente Um beijo Me segue lá no Instagram também, certo? Que lá eu também converso bastante com vocês E gente, de verdade, eu não tenho como agradecer a vocês Isso é muito realizador E tipo, eu tava olhando no YouTube E eu falei, eu vou passar no canal e tal Porque ontem eu tinha visto que a gente bateu Que a gente tava com 148 e tal Aí eu falei, será que já bateu 150? Quando eu fui olhar, bateu Gente, eu tô muito feliz Gente, sério, de verdade, eu tô muito feliz Obrigada a todo mundo que tá inscrito no canal Obrigada a todo mundo que acredita em mim E obrigada a todos de verdade, de coração Gente, eu tô muito feliz Por favor, por favor Se inscreve aqui no canal Por favor, por favor Eu só te peço isso, por favor Se inscreve aqui no canal Por favor Então, gente, muito obrigada mesmo Um beijo e tchau Coloquem embaixo nos comentários O que vocês querem que eu faça